Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Olha essa vista linda, meu caro, desse apartamento que está com uma condição incrível de pagamento. 20%, 25% na verdade, de entrada e saldo em 72 vezes. Você compra esse lindo apartamento de 115 metros, com dois quartos, uma vista maravilhosa para as montanhas, cidade aqui da praia de Capão da Canoa, vista para o Parque Eórico, para a Lagoa, vista do pôr do sol aqui, é lindíssima. Gente, condição imperdível, 25% de entrada e 72 vezes, um apartamento de altíssimo nível, altíssimo padrão. Estou aqui, onde vai ser a sala dele, a sala de estar, aqui a gente tem o Nacional, farmácia, a gente tem posto de gasolina, Benote, Delta Sul, Magazine Luiza, tudo aqui perto. Temos aqui bolicho, estádio de Capão da Canoa, está aqui, você pode curtir o futebol da sacada do seu apartamento. Essa avenida Paraguaçu, a principal aqui, aqui é um dos shoppings de Capão da Canoa, onde tem cinema, tem tudo, localização nobre na nossa praia. E você está a 500 metros do mar, 450 metros do mar. Então, aqui é a sala de estar, a sala de antarceria aqui. Aqui a gente já acessa a churrasqueira e a cozinha separada aqui atrás, gente. Olha só, a cozinha separada aqui. Aqui a gente já também tem acesso à área de serviço. Gente, que apartamento lindo, imóvel top. Deixa eu te mostrar aqui os dormitores. Aqui a gente acessa o primeiro dormitório, já com janela, com botãozinho automatizado, com uma vista linda, maravilhosa. O piso aqui é acetinado já. Aqui a gente já tem acesso ao banheiro social. E agora aqui a gente vai acessar a sua suíte, meu caro. Então aqui, uma bela suíte, muito espaçosa também, com uma vista linda aqui do dormitório, gente. É um cartão postal que você tem aqui. Dia bonito hoje. Dia de comprar apartamento. Entra em contato agora. Olha, espera para ar-condicionado split. Aqui a gente já acessa o banheiro da suíte desse apartamento. Meu caro, não perde essa oportunidade. O condomínio aqui, ele tem salão de festa, zelador. Você tem a opção de comprar um segundo box, se você quiser. E eu vou deixar aqui, o link aqui embaixo, para você entrar em contato com a gente e vir buscar a chave do seu apartamento. Você vai morar num apartamento de luxo, uma localização nobre, sem precisar ter todo o valor. Entre em contato agora mesmo. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço, seu amigo Diego Rodrigues.